Rapaziada, a gente tem dois estilos de carro. Aquele carro mais focado em estilo e mais focado em performance. Aquele ali é o meu Jetta TSI, tá sendo sujado, inclusive. E ele é todo focado em performance. Esse aqui é todo estético. Apesar de ter o kit GLI, se você quiser um, vai gastar mais ou menos uns 2.500 nazi acessórios. Tem um link na descrição. O cara fez um puta de um setup animal. E agora a gente vai bater um papo com ele pra poder ver. Mas antes, curte um steak desse carro que é pesado. E aí, moção, beleza? Qual é o seu nome? Matheus, pai. Matheus, o carro que você tem? Tem um Jetta TSI. Totalmente único aí, eu vou mostrar pra vocês, hein? Bom, vamos começar então falando da estética, né, cara? Vai. Bom, pra começar, quando a gente olha esse seu carro, o que a gente vê? Ah, mano, veio um bagulho único, né, mano? Diferente. Eu quis fazer isso pra impactar mesmo. Ser algo tipo um Jetta totalmente diferente dos outros, mano. Qual a história desse carro? Como você comprou ele? Então, eu tinha outro Jetta, né? Eu tinha um Jetta Comfortline. Aí eu andei num TSI, mano. Vi que bagueira da pegada, mano. Aí eu comprei um TSI também e fiquei Comfortline. E depois de um tempo, eu tinha um projeto também no Comfortline. Tirei e passei por esse daqui, que era o do som. E aí, resolvi fazer todo o projeto nesse agora. Pra começar, eu tô vendo que tem um kit aqui que é raro em Jetta, né, mano? Kit GLI, né? Isso, kit GLI, Jetta GLI europeu. Personalizei também o farol, né, mano? O que você fez nesse farol? Mandei colocar o LED, pintei aqui, ó. Dentro da luzinha ali de seta. Certo. E, mano, fui modificando tudo, pai. Tudo que eu podia fazer pra deixar diferente, mano, eu fui fazendo. Fui fazendo, certo. Você se baseou em algum carro assim? Não, mano. Eu mesmo fui desenrolando, pai. Foi desenrolando. Então, o que você tem de roda aqui? Então, roda aro 20, mano. É perfil 205, 35. Suspensão a ar, né? Da Tebão. Tem as bolsas. Tem a Tebão. A System. As bolsas são as Super Comfort. É isso. O carro é branco, né? Isso, o carro branco. E o interior dele, mano. É, então. O interior dele que é o diferencial, né, Mano? É o diferencial, né? É. Eu fiz todo vermelho, tá ligado? Nossa, mano. Todo vermelho por dentro. Mano, eu não ia fazer o volante e o painel em cima ali. Mas só que, como eu falei que eu vou fazer algo diferente, então, a gente tem que fazer tudo mesmo. Entendeu? É branco, tá ligado? Mas como eu queria fazer um bagulho diferente, me impactar, e o meu outro dia até era caramelo, eu falei, não, mano. Eu vou meter logo um vermelhão mesmo. Onde você fez esse pesado vermelho? Esse banco eu fiz lá na Caron Race, mano. Esse maluco é top, mano. O interior, ele tá todo original, né? Só mudou a cor mesmo. Tudo original. Eu coloquei aqui, eu troquei os pedalzinhos, os negocinhos. Ah, tá. Esse detalhe ficou top, né? Mandei personalizar o banco também. Coloquei a MH, né? Os iniciais aí. Uma sigla minha, é. Eu vi que tem uma caixa de som pesada aqui, cara. Você gosta de música, né? Pelo jeito, você gosta de... Como é que é o nome aqui? Despertador de... Dá quebrada. Lá nós é o terror lá, rapaz. Lá nós tumultou. Ó. Daí é a melhor parte aí, mano. O que eu mais gosto é som, mano. Esses falantes aí, ó. São dois Black Edition, de 15. Só existe 99 falantes desses aí no mundo aí. O bagulho é 3.000 RMS cada um. Os módulos ficam nas laterais, ó. Como você pode ver lá. Ah, verdade. Eu não tinha filmado isso aqui, ó. É o Rucan 8.000, mas aí... Esse aqui é um Stetson também, 1.200, com as cornetas. E é isso, pai. Sério. Outro trânsito que eu pedindo esse carro também, ele é todo na manta, pai. Todo na manta. Olha aqui pra você ver. Ó, no PU aqui, ó. Pode bater que o bagulho tá todo blindado, o carro. Sério? Caramba. Oito rolos de manta, a PU e tudo que é lugar. Petrum e tudo que você imaginar. Esse carro aqui é todo travado, todo. Então, ou seja, o cara que bater mais se ferra do que... É, por causa do som, mano. Quando eu noto o carro, quebrava muito, né, mano. Destruiu o carro todo. Eu fui e fiz esse trampo no carro aí pra evitar algumas coisas. Ainda me botou de cabeça, mano. Teto solar, zoava direto. Tampa do porta-malas, ele estourou várias vezes. Mandei soldar ali. Blá, 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 pra tomar pau de up. Cara, pera, o som quebrava? A chuva destruía, mano. Destruía tudo, velho. Cara, e a suspensão? Não, a suspensão, mas como eu falei, ela... Suspensão a ar, a i-system, o posto super comfort, o cilindro fica aqui em cima. Certo. Vou até te mostrar. Já tá pegando esse botão aí. Olha lá. O centro fica ali em cima, ali. Eita, poxa. As baterias aí, as MG. Especial pra som também, barramento hot. Hotner, fiação permac. Então, referente à suspensão ar. Fica ali atrás do cilindro. E o resto da suspensão fica tudo debaixo do carro, mano. Tá tudo debaixo do carro. Não coube aí. Foi achando espaço, foi colocando. Ficou tudo debaixo do carro. Colocando uma proteçãozinha pra não entrar água e tal. E a suspensão ficou tudo lá de baixo. E na estrada, como é que é? Roda direitinho, pesa? Gostoso, hein, mano. Eu viajei agora com ele recentemente, mano. Já viajei com vários carros, mano. Quando coloca na altura mais baixa que tem, mano. Isso é louco, pode parecer que tá flutuando. Muito top mesmo, mano. Agora é o momento que a galera se inspira muito. Porque a galera olha pra caralho. Parece que é tão triste. Então, a gente criou um momento outfit. Certo. Pra saber quanto que... Qual ano que é? 2013. 2013, tabela desse carro é 57, mais ou menos. Não sei, mano. Vamos jogar 55 pra renovar. Você tá aí com o motor e você colocou só o downpipe por enquanto. Por enquanto, né? Não tive tempo, né, mano? Aconteceu aqueles imprevistos lá da suspensão e tal. Coloquei o downpipe, intake. Difusorzinho da horinha, né, mano? Difusor, gostei pra caramba. E é isso. Coloquei isso por enquanto, mas eu vou fazer o remap. Vou fazer bastante coisa aí. Quanto que saiu? Saiu 2,300, se não me engano, mano. 2,300. Por aí. Vamos pra parte de fora por enquanto ainda. Roda, suspensão e pneu. Mano, a roda foi 4,800. Eu peguei tudo zero, pai. Entendeu? Montei esse projeto aí tudo. Eu penso assim, mano, mas a gente quer economizar, pegar um bagulho usado, mas depois da dor de cabeça não vale a pena. Então, eu quis fazer um bagulho mesmo pra não ter dor de cabeça. E mesmo assim, acabei tendo algumas coisas na suspensão. Quem acompanha aí viu. Com pneu ou sem pneu? Com pneu. Tudo já. 4,800. Suspensão, mano, é que eu alterei depois, mas ficou entre uns 6,800, mano. Por aí. 6,700 por aí, na suspensão. Porque eu coloquei tudo... Pera aí que eu vou precisar pegar o calculador aqui, porque eu já vi que é um bagulho mais longe. 2,5, né? Foi do Morpipe, tudo? É isso? É. Aí o intake foi 700, eu acho. Intake foi 700, eu acho. 6,5 da suspensão, né? 6,5 da suspensão. Rol de pneu 4,800. Mano, você vê, eu nunca fiz essa conta, velho. Eu nunca quis fazer, porque se parar pra fazer 6 dias, você desiste do projeto. Mas, enfim. O que você fez aqui, mano? Você não fez com detalhe vermelho. Aí tá. É, isso mesmo. Isso foi o que eu quis diferenciar. Na verdade, eu não queria fazer o volante, nem o painel. Mas só que, mano, eu pensei e falei, mano, você vai fazer algo diferente, mano? Metei logo o louco, logo, mano. Fazer logo tudo, velho. Depois troca o volante. Aí eu falei, mano, vou fazer tudo. Aí eu fiz tudo. Quanto ficou? 7,200. Tudo. Só que conta aí vai longe, hein? De som, você não gastou pouco. Não, mano, esse som aqui tem uma história, hein, mano. Eu vendi meu Peugeot pra comprar ele, pai. Eu tinha um carro. Eu tinha um... Então, eu nunca parei pra fazer a conta certinha do som completo, mas dá mais de 10,000, mano. Fora o tratamento que eu fiz no carro, né, mano? Fiz o tratamento no carro, todo o que eu... Pode dar uns 14 lados, tudo. Então, eu tive que fazer 8 rolos de manta, PU. O carro tá todo travado, como eu falei. Como se fosse blindado o carro tá. Então, fora isso aí, foi um gasto muito alto também. Você acha que ele tá quanto? Ó, eu... Pelas... Olhando por cima assim... É, coloca uns 15, mano. Tem um kit ali que não vem no carro. É, a para-choque foi 5,000. Na verdade, 4,500 à vista, né, e 5,500 quanto pra pintar, né? Que ele vem na cor... Vem só no prime, assim, então. É a boa ou a má notícia? Pode falar. A boa notícia que você tá... É o único e maravilhoso. A boa notícia que você gastou um jetado de jetado. É isso mesmo. Eu sei disso, velho. Isso que você ainda vai fazer mais coisas. É, isso que eu vou fazer mais coisas. Vai tocar a rota, vai mexer no motor. É. Mas você nem se preocupou muito com o motor, né? Ah, não, porque não tem nem como correr, né, mano? É muito peso, mano. É muito pesado, mano. As baterias aqui... Cada afalante que é 42kg, mano. Qual é o uso do carro? Mano, eu nem ando no carro, pai. Final de semana, eu ia lá. Mas pra viajar é final de semana. Não tem outro carrinho. Com esse peso de fogo, muito deterrão? Ficou, mano. Quanto que ele faz na City? Vixe, sei lá, velho. Uns quatro. Melhor nem olhar. Nem olhar, nem olho, nem olho. Suas coisas eu nem olho, pai. Ali é foda. Nem olho. Esquece esse negócio aí. Se você ficar olhando muitas coisas, você nem tem nada, pai. Então, esquece. Só anda, só. Manutenção. Quem sabe que o Jeca, ele tem forma d'água, morrina. O cano tem que ficar de olho toda hora. Então, mano, quando eu peguei esse carro, eu peguei ele com 60 mil quilômetros rodados. Não foi assim, mano. Eu peguei ele e ele tava bom, mano. Estado top, tá ligado? Quando eu peguei ele, eu fiz uma manutenção geral nele pra ver. E aí, não precisa trocar muita coisa. Então, de manutenção, eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive pior ainda, não. Não, já gastei rio na bobina. É a terceira bomba d'água do carro. E agora, tá tranquilo. É que eu acelero. O que quer ver o carro é acelerar. Eu acelero um pouquinho, às vezes. Só que, por enquanto... Não, tipo, um patamar soviético. Pegar e até serra azul, moer no carro. É, então. O que você pretende, a gente, com tudo no carro? Então, pra... Tá quase final. Nunca vai acabar o projeto, né? Porque sempre aparece mais coisas pra fazer. Mas, o próximo passo agora é o remap que eu quero fazer. De som, você vai ter que mexer aí, né? Não. Eu ia pro quatro. Tava com dois falantes, mais dois esse daqui. É pro quatro esse daqui. Mas, só que... Como eu coloquei os bancos agora, né, mano? Falei, ah, não, não. Vou tirar os bancos, mano. Tinha que tirar os bancos. Falei, não vou tirar os bancos, não, mano. Eu vendi os dois falantes. E fiquei com isso daí. Gosta de som, hein, irmão? Gosta, mano. Esse cara devia sair no estilo dub. Gosta de som pra caramba, velho. Sai louco. Mostra um pouquinho do som pra nós. Demorou. Treme, porta-mala. Treme, mas pode deixar aberto pra mostrar o falante. Se treme, o porta-mala, o grave vai pra fora. É o pior. Não entendi também. O apresenta, tô olhando a gravação. Ah, tá. Só vai sair por aqui, né? Gostou. Deixa aberto e depois fecha. Demorou. A gente pode acelerar aqui, ó. Olha o barulho do carro, ó. Original, né? Rapaziada, esse aqui é o 211. O meu é 200. O 211 dá pra ouvir a turbina enchendo, mano. É maravilhoso, velho. Não sei se pegou no áudio, acho que pegou, mas é maravilhoso. Vamos ver o som agora. Vamos ver o som. Caralho, viado. Pô, dá uma tremida no tímpano, velho. Vamos ver agora, vamos ver agora. Filma pra ver se tá tremendo, Gost. Vai tremendo. Rapaziada, é que a gente tá num lugar público. Então, o barulho é muito, muito estúpido. Irmão, estúpido. Pô, a anteninha, velho. O barulho fica tremendo pra caralho. Pra caralho. Dá até vertigem essa porra. Não, tem que ver do carro, rapaz. Tem pessoa que não tem costume, mano. Fecha a garganta. O barulho é loucura, velho. Deixa o vidro. Vai mais uma lá. Demorou. Vamos lá. Peraí, vamos preparar uma música aqui, Elias. Fecha os vidros? Como é que é? Você tá louco, mano? Nossa, viado. Deu um tapa na minha cara, velho. Nossa, velho. Nossa, eu vou levar uns três dias agora pra tirar esse zumbi da orelha, velho. Nossa, velho. Que louco, mano. Tá amassado ou amassado? Tá amassado ou amassado? Não, o que acontece aqui? Aqui é o seguinte. Tem lugar que a monta, o PU não desceu, tá ligado? A gente colocou o PU aqui, ó. Tem lugar que ele não desce, mano. Ele não consegue pegar. As lugares que não conseguiu pegar, quando vibra, cria uma onda, mano. E essa onda foi amassando, né? É só quem repara, só quem é detalhista mesmo, mano. Não tem o que fazer, né, mano? Aí deixa assim mesmo. Irmão, você é muito estúpido, velho. Você é muito estúpido, mano. É puta rodão, puta suspensão, puta som, com o interior do caralho. Tô nos seus pra ver esse projeto daqui a uns meses, mano. Com tudo que ele falou que vai mudar, vai aparecer no canal de novo. Fechou, irmão? Fechou, mano. Então, parabéns pelo carro. Rapaziada, quem quiser seguir, tá o Instagram dele na descrição, j.mh. É isso aí, o franguinho aqui. Bolado sou eu, né? O franguinho aqui tá de parabéns. Rapaziada, até amanhã tem mais vídeo. É nóis, valeu. Rapaziada, até amanhã tem mais vídeo. Rapaziada, até amanhã tem mais vídeo. Rapaziada, até amanhã tem mais vídeo. Capaz. Rapaziada, até amanhã tem mais vídeo. Rapaziada, até amanhã tem maisuldade. Inzymbrapa, amaya Luna, moita doctrine. Rapaziada, até amanhã tem mais vídeo. Rapaziada, eu já fiz a família tá mais com AlphaZ. Rapaziada, até amanhã tem mais vídeo, hein? Aqui é umabilidade de putval. Obrigado.